Então vá, carga alta ainda, ó, resumo, com a qualidade pessoal, aí a gente faz crítica, tem pessoa que quer defender a esquerda ainda pessoal, a gente fala a esquerda porque era que estava no poder, quantos anos na frente do país, pra chegar num nível desse, falar que chegou agora em 4 anos, acabou o concreto, tá vendo pessoal, só virou a terra, vai dizer que foi nesse governo que aconteceu isso, que o asfalto desapareceu, vamos dizer assim, buraco e pintura e não sei o que, não, isso aqui tem década, só que eu passo aqui pessoal, já tem mais de 3 anos, que eu passo aqui, Foi feito obra de melhoria, tampa buracos, essas coisas, mas, tá nesse resultado aí, ó, do lado da terra, lá, aí a gente vai falar, mas por que o outro não fez? Por que a gente teve pandemia, teve guerra, as coisas encareceu, teve muita coisa, muito desemprego, a ecofecha tudo, fica em casa, a economia, a gente vai ver depois, tem um monte de fatores, vai obra pelo Brasil, por muitos lugares que nós andam, tem obra, melhorou e tá tendo ainda, e continua tendo, aí ó, tá vendo aí, ó, Mato e o resultado é esse, galera, qualquer dúvida, estamos na rádio, qualquer novidade, mas parece aí, uma ótima quinta-feira, abençoada pra todos aí, Descarregar amanhã no Recife, já tinha uma carguinha no jeito, pra sábado, pra Guarulhos, se der certo, vou carregar sábado, terça-feira, e ainda está em Guarulhos de volta, vai estar em casa, se Deus quiser, galera, um abraço aí, que Deus abençoe, porque a novidade, nós estamos por aí, estamos aí na esquerda, estamos aí, galera, Aí lá em cima, lá pessoal, está indo com a carreta pra finalizar o vídeo, ó lá, pra ver que tem uma parada no trânsito, Lá em cima, pessoal, não me tacaram três lombadas, bem no top do morro desse, parava tudo o trânsito aqui, imagina você com o veículo carregado, pesado, bater marcha pra passar uma lombada, pessoal, e se bem no top do morro, ó, bem naquela, onde estava uma, aquela plaquinha, 40 km por hora ali, ó, me tacaram três lombadas aqui, já não bastassem os buracos, eu fico imaginando, vai com o engenheiro, eu tenho uma mentalidade de fazer um negócio desse, aí eu acho que eles viram que não deu certo, que não deu rock, vamos dizer assim, eles foram e arrancou a lombada fora, três lombadas, pessoal, está caro, aí você chega no top do morro desse, pessoal, para bater marcha, estava parando o trânsito, pessoal, aí tinha outras lombadas aqui embaixo, ó, tacaram aqui, lá, naquele top, mais lá em cima, aí, ó, aqui mesmo foi uma que arrancaram, ó, da marca no asfalto aí, as panelas de buraco, e aí onde está passando o carro lá, ó, onde era a outra, tinha uma aqui, ó, aqui a marca dela aqui, ó, arrancaram, você vê que tripidou o caminhão, e a outra aqui, ó, olha a outra moto que passou agora, aí, ó, aqui, ó, tacaram, pessoal, tacaram duas, três, quatro lombadas nesse lugar aí, já não bastasse a merda desse buraco, e ainda tacaram quatro lombadas, pessoal, ainda bem no top do morro, já vê que tristeza que é, você chegar no pé do morro daquele lado, bater marcha lá em cima, bem no top e sair de novo, para poder passar a lombada, esse é o resultado aí, pessoal, ali tem a do lado esquerdo, lá para frente tem marcha que vira concreto, e assim vai, e esse daí é a BR-101 no estado de... Sergipe, galera, Sergipe, um abraço aí, que Deus abençoe aí.